Música Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Gente, estamos aqui, eu e o Júnior, Júnior e eu, pra dar um recado, fazer um vídeo rápido no nosso ARC, querido ARC, gente. Isso mesmo, tivemos probleminhas semana passada, não tivemos vídeo na terça por causa da internet da Amanda, não tivemos vídeo na quinta por causa das atualizações de ARC, e a gente prometeu, né, num videozinho rápido que a gente fez, que essa semana tudo estaria normal, que a gente traria ARC normalmente na terça. Tava esperando uma live pra ontem, talvez. Tudo legal, tudo bonito, mas eis que ocorre algo, né, Júnior? Pois é, fui surpreendido com uma mensagem carinhosa do Lucas. Tu sumiu com o nosso dinossauro? Tu viu o que aconteceu na nossa base? Júnior, você logou hoje, você viu o que aconteceu na nossa base? O que houve na nossa base, Lucas? O que houve na nossa base? O que houve? Vamos mostrar, vamos mostrar a cena. Falar não tem graça, falar não tem graça. Vamos mostrar a cena. Vocês estão sentindo falta de três coisas que eram pra estar paradas aqui, né? Pois é, né? Pois é, não foram só as três, tinha mais cinco coisas aqui embaixo, que também não estão. Tinha mais umas coisinhas aqui, né? E mais um monte de coisa pra lá, que também não estão aqui. Tá tão vazio aqui, né? Tudo. Sumiu tudo. Os itens estão normais, tá? Se a gente vier aqui, você pode ver, os itens estão normais, estão todos aqui. Mas os nossos dinossauros sumiram todos. Todos. Cada... Cara, aqui não foi só os nossos, tá? Foi os dinossauros de todo mundo. Todos os jogadores aqui do servidor tiveram problema de sumir os dinossauros. Todos eles, todos os dinossauros de todos os jogadores, gente. Deve ter dado um bug sério aqui no servidor, porque deu muito problema. Pois é. Então, gente, a gente não sabe o que aconteceu, tá? A gente não sabe se foi um bug no servidor, se foi algum bug de alguma nova atualização aqui do Ark. Até porque o servidor, ele está na mesma versão que estava quando o Júnior estava jogando mais cedo, né, Júnior? É, eu joguei essa... Esse vídeo vai ao ar na terça-feira, tá? Eu fiquei jogando na madrugada de domingo pra segunda. Já era segunda de manhã, eu fiquei até às sete horas aqui. Até tinha feito lá uma doca lá pra botar todos os megalodons. Tudo direitinho. Nós estamos com os animais. Tem dinossauro novo aqui, tem o pachycefalo que chegou. Eu já peguei alguns ovos lá que a gente achou. Nós já tínhamos separado o lugar pra domesticar ele hoje agora, que é no vidro dos marmotas. E tava tudo funcionando quando eu desconectei, e agora simplesmente não existe mais dinossauro aqui dentro. O servidor não sofreu atualização, ele ainda está na mesma versão, mas o Ark em si passou por uma atualizaçãozinha de novo. Então a gente não sabe se rolou algum problema nesse meio tempo com o servidor ou com o próprio Ark, não sei. Cadê esse problema e sumiu os dinossauros, gente? Então, infelizmente, hoje não rola um episódio de novo. A gente vai ter que ficar esperando ver se tem solução, né, e se tiver, esperar essa solução acontecer. Não sei, um rollback no servidor, uma nova atualização de Ark pra corrigir isso, não fazemos a menor ideia. A gente só pode esperar, né, Júnior, que dê tudo certo. Lembrando que nós estamos gravando isso aqui na segunda-feira pra ir ao ar na terça-feira, na hora do almoço. Então, hoje, ainda na segunda, o Nofaco vai tentar falar com o Sam pra ver se tem como tentar voltar um backup, de quando foi feito o último backup, se tem como dar algum rollback pra tentar resolver isso. Então, não sabemos, mas assim que tiver notícia, vai ser divulgado, tanto na nossa fanpage, quanto no Twitter. Tanto nós, quanto os Marmota, todo mundo vai divulgar isso, porque eu sei que é uma série que vocês estão gostando muito. A gente estava com planos de começar aquela série paralela de construção da base nova. Então, a gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível, e assim que tiver alguma coisa, com certeza vocês serão os primeiros a saber. Pois é, gente. Então, como a gente disse, caso alguma notícia nova chegue, a gente vai deixar você sabendo. Mas, de todo caso, se a gente não falar mais nada, é porque o que está valendo é o que a gente falou aqui agora. Ainda estamos sem dinossauros e ainda estamos sem solução. Beleza, gente? Infelizmente é isso, não vamos nos prolongar muito nesse vídeo, era mais pra dar esse recado mesmo. Pedir realmente desculpas por, de novo, não ter um vídeo certo aqui de ARC no canal, né? Mas, como vocês podem ver, as coisas estão fugindo um pouco do controle essa semana aqui. Sim, pois é, não está fácil, mas a gente vai tentar resolver. Até porque a gente gosta de jogar, a gente está jogando muito. Eu estou jogando demais ARC, e eu sei que é uma coisa que vocês estão curtindo também. Pois é. Então, a gente quer ver isso aqui tudo funcionando o mais rápido possível. Pois é. Beleza, gente. Então é isso, um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos, e vamos todos torcer para que isso tenha uma solução, uma resolução rápida. Beleza? Torça pela gente! Tchau, gente! Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!